Acompanhe comigo o vlog de quando o David Leonardo veio um juiz de fora. Primeiro eu tava aí me arrumando, passando um perfuminho, né? E eu estava pronto para ir. Pegamos uma fila básica e finalmente chegou a hora de entrar. E já estamos do lado de dentro. Se tivermos acesso, seremos propriedade e não propriedários. E nesse caso, autônomos. Ele não tem vínculo com o teu passado porque ele não depende de absolutamente nada dele para fazer aquilo que ele deseja na sua história. A partir do outro, o novo no nome de Jesus. Em 24, que é um ano que já está prestes a acabar. Eu quero declarar no nome de Jesus que ainda esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. Em 24, que é um ano que já está prestes a acabar. Eu quero declarar no nome de Jesus que ainda esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida.